3ª Carta de Shaul aos Coríntios De Coríntio para Shaul Estevam e os ajudantes que estão com ele, Dáfilo, Eubulo, Teófilo e Xenônio, para Shaul, seu irmão, um eterno Criador, saudações. Dois homens vieram a Coríntio, Simão e Cleóvio, que perverteram a fé, de múlfos com palavras perniciosas. Que queremos que você conteste. Nunca ouvimos tais coisas de você e nem dos outros emissários. Nós acreditamos em qualquer coisa que você e os outros emissários ensinarem. O Criador nos mostrou compaixão e como você ainda está vivo, nós queremos te ouvir novamente. Por favor, nos escreva ou venha nos visitar. Nós cremos no que foi revelado até o Noé, que o Eterno nos libertou das mãos do criminoso. O que eles ensinam é o seguinte. Primeiro, não devemos recorrer aos profetas. Segundo, o rim não é o Todo-Poderoso. Terceiro, não há ressurreição da carne. Quarto, a criação não é obra de um rim. Quinto, Iau não veio na carne. Sexto, o Merru-Shirai não nasceu de Mauroela. Sétimo, o mundo não é de um rim, mas dos que o rim. Então, irmão, se apresse e venha até aqui, para que a horror real aqui no Corinto permaneça pura. E a torniça desses homens seja evidente a todos. Nos despedimos em nome do Merru-Shirai. De Shaum a Corinto De Shaum, o prisioneiro de Iau-Musha, o Merru-Shirai, aos irmãos em Corinto. Saudações! Como estou na prisão, não me surpreendo que os ensinamentos do maligno estão rapidamente se alastrando. Meu Salvador Iau-Musha virá brevemente, pois ele é rejeitado por aqueles que deturpam suas palavras. Eu entreguei a vocês desde o início o que recebi dos emissários, que vieram antes de mim e que sempre estiveram juntos com o Salvador Iau-Musha. Nosso Salvador Iau-Musha, o Merru-Shirai, nasceu de Maoro-En, da semente de Dao. O Urru-Shirai, de nosso Criador, foi enviado nos céus, pelo Pai, para dentro dela, para que ele pudesse vir ao mundo, para redimir toda a carne, para que pudesse ressuscitar dos mortos a nós, que somos carnais, assim como ele se apresentou como nosso exemplo. Desde que o homem foi moldado por seu pai, o homem foi procurado, quando se perdeu, para que pudesse ganhar vida, o adotando na filiação. O Urrin, todo poderoso, que fez os céus e a terra, primeiro enviou os profetas aos Yau-Musha, para que eles rejeitassem seus pecados, pois ele determinou como salvaria a casa de Yau-Shirai. Portanto, ele enviou uma porção do Urra, do Merru-Shirai, aos profetas, que tantas vezes proclamaram o Imaculado Louvor ao Urrin. Mas desde que o príncipe, que era injusto, desejou ser o Urrin, ele pôs as mãos deles e os assassinou, e então toda a carne dos homens foi escravizada pelas paixões. Mas o Urrin, o todo poderoso que é justo, não repudiaria a sua própria criação, enviou Urru-Ru-Ru-Chirai, do Hruchirai, a Mauro-Em, da Galileia, que creu com todo o coração, e recebeu Urru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru-R dentro de retidão em seu próprio corpo, através do qual somos redimidos. Estes não são os filhos da retidão, mas da ira, que rejeitam a providência de um rim, dizendo que o céu e a terra e tudo o que neles há não são as obras do Pai. Eles mesmos são, portanto, filhos da ira, pois eles têm amaldiçoada a fé da serpente. Afastem-se deles e fujam de seus ensinamentos. Pois vocês não são filhos da desobediência, mas da afetuosamente amada Imorial. É por isso que o tempo da ressurreição é proclamado. Enquanto a estes que dizem que não há ressurreição da carne, para eles não haverá ressurreição, que não creem nele que ressuscitou. Vocês, homens de Corinto, devem compreender que eles não sabem a respeito do trigo e de outras sementes. Que elas são jogadas nuas ao chão e, quando perecem no solo, são novamente levantadas pela vontade de um rim em um corpo e vestidas. O corpo não é apenas levantado, mas abundantemente abençoado. E considerem não apenas as sementes, mas corpos mais novos. Vocês sabem como Yalunah, filho de Amatios, quando não quis pregar em Nínive, fugiu e foi engolido por uma baleia. Mas depois de três dias e três noites, o rim ouviu a oração de Yalunah no mais profundo abismo e nenhum órgão dele se corrompeu, nem mesmo uma pálpebra. E o cão mais, como vocês de fé tão fraca, ele os ressuscitará por terem crime no Dehoshihai e Aluxua, a quem ele mesmo ressuscitou. E se, quando um cadáver que foi jogado pelos filhos de Aluxua sobre os ossos do profeta Aluxua, o corpo do homem se levantou, também vocês que foram jogados sobre o corpo, os ossos e o Lurra do Criador, ressuscitarão naquele dia com a sua carne incorrupta. Mas se vocês receberem qualquer coisa, não me cause um problema, pois eu tenho essas algemas em minhas mãos, para que possa ganhar um Dehoshihai e suas marcas em meu corpo, para que alcance a ressurreição dos mortos. E quem quer que cumpra a regra que recebeu dos profetas, e das boas novas, receberá a recompensa, e quando ressuscitarmos os mortos, obterá a vida eterna. Mas quanto àquele que se desviar deles, há um fundo para ele e para os que seguirem seu caminho, para serem homens sem morrer, uma geração de víboras. Afastem-se deles no poder do Merhoshihai. Que a Shulei, e a Rodayal, e o O'Hav, estejam com vocês. Adnau E a Rodayal, e o O'Hav, estejam com vocês. E a Rodayal, e o O'Hav, estejam com vocês.